Essa é a segunda de uma série de lives sobre produção de música ao vivo, sobre produção de música, né, de show ao vivo. E na semana passada, como eu disse, a gente falou sobre o High Touch, como criar, perdão, por que criar essa conexão com o seu público, né? E hoje a gente vai falar como criar essa conexão. Eu vou dar uma super dica pra vocês que, sem dúvida nenhuma, vai mudar o show ao vivo dos músicos pra sempre. Nunca mais vai ser o mesmo. Então, se você tiver amigos, músicos, produtores, cantores, por favor, compartilhem agora na timeline de vocês essa live, pra eles também poderem participar dessa live e até ir conversando aqui com a gente. Muito bem. Então a gente vai falar a super dica de hoje, como produzir um show inesquecível. Não é nada super difícil de perceber, mas infelizmente a maioria dos músicos, dos produtores, acaba não enxergando dessa forma, né? E sem dúvida, depois dessa dica, a sua música ao vivo nunca mais vai ser a mesma. A dica é, encontre o coração de cada canção do seu repertório. O que isso significa? Como é que eu faço isso? Você tem que investir tempo em cada música separadamente. Colocar os fones de ouvido e tentar perceber o coração dessa canção. O que é que tá saltando? O que é que tá mais importante? O que tá mais perceptível? O que salta nessa canção? É o ritmo? É a melodia? É a letra? O que é mais importante nessa canção? O que salta aos seus ouvidos? Então, ouva. Muito bom, muito bom, muito bom. Então, escute essa canção com carinho, com atenção e perceba qual o coração dessa canção, né? Então, você tem que investir tempo pra isso. Então, eu separei aqui nessas partes e vou dar algumas dicas de como você pode desenvolver cada parte e potencializar essa canção ao vivo separadamente. Se tem uma coisa de ritmo, se é esse ritmo que tá saltando, que tem uma coisa boa de ritmo acontecendo, você precisa desenvolver o ritmo, né? Todo mundo ama ritmo. Todo mundo começa a ouvir qualquer ritmo legal e começa a se mexer. Então, não importa se você faz voz e violão ou se você tem uma banda completa, você tem que fazer com que o público groove com você, né? Então, desenvolva o ritmo, traga isso à tona. Seja bem-vinda, Vivi. Então, traga o ritmo à tona. Por exemplo, eu vou dar alguns exemplos de como você pode fazer isso. Se você ouvir que esse ritmo tá saltando aos ouvidos, aos seus ouvidos, né? Começa a desenvolver esse ritmo. Pega essa célula rítmica da canção e peça pro público reproduzi-la com palmas, né? Se é isso que tá saltando. Em grupos maiores, por exemplo, você pode fazer com que todos os instrumentistas vão à frente do palco e toquem instrumentos de percussão, marcando essa célula rítmica. Então, você tá criando um grande momento pra essa canção. Você tá pegando a melhor parte dessa canção e potencializando essa canção ao vivo, né? Se for uma melodia, por exemplo, se a melodia for mais importante, se tá rolando uma melodia linda ali e é a que tá saltando dentro dessa canção, dessa outra canção do seu repertório, faça dela um momento que se destaque. Então, desenvolva essa melodia. Por exemplo, faça uma introdução à capela com essa melodia, com essa melodia principal da canção, alguma coisa que esteja rolando. Por exemplo, todos os integrantes da banda, cantando essa melodia em coro, por exemplo, né? Você pode chamar o público pra cantar essa melodia com você. E agora, a partir desse momento, você não tá apenas cantando essa melodia, esse lalaiá. Você tá criando momentos. Então, é uma coisa totalmente diferente do que só reproduzir uma melodia. Então, potencialize essa melodia. Se for a letra, do que que essa canção tá falando? Tá falando de um lugar, tá falando de amor, tá falando de uma causa. Então, se a letra for o que estiver saltando na canção, depois que você fizer essa audição com bastante carinho, bastante atenção, desenvolva essa letra. Como você vai desenvolver e trazer essa letra à tona? Internalize essa história. Se você não a viveu, traga a história pra você, crie uma personagem. Conte essa história pro seu público de uma forma verdadeira. Ele precisa... Essa história precisa fazer sentido pra você, pra depois fazer sentido pro público. Então, conte essa história verdadeira pro público. Crie uma personagem. Internalize essa história. Essas histórias precisam ser muito bem contadas pra que o público se conecte com você e com a sua história. Mais uma vez, com isso você não tá criando... Você só não tá repetindo uma história, colocando só melodia e letra. Você tá criando um momento, que é uma coisa super diferente. Na verdade, é o que realmente vai fazer sentido pra quem tá vendo o seu show. E o que eu disse na live da semana passada, você criar essa conexão com o seu público high touch é o que ele quer. Ele foi lá ao seu show pra se emocionar. Então, lembre-se que a canção é o roteiro. É o que há de mais importante no seu show. Então, você precisa ouvir o coração de cada canção e potencializar o que está saltando nessa canção. Então, recapitulando aqui, a gente precisa achar esse coração da canção. A gente precisa, se for um ritmo, desenvolva esse ritmo. Eu dei alguns exemplos aqui. Se for a melodia, desenvolva essa melodia. Se for a letra, conte uma história verdadeira pro público. Eu vou compartilhar com vocês aqui, aqui embaixo, aqui nos comentários, vou compartilhar com vocês o link da live da semana passada, que fala sobre high touch. Vou compartilhar também com vocês aqui o link sobre o meu workshop de introdução à produção de palco, produção de música ao vivo, que vai acontecer no dia 2 de dezembro, às 15 horas, na Vila Mariana. Então, se você tiver interesse em participar desse evento, você vai ser muito bem-vindo. Lá a gente vai falar passo a passo como usar todas essas ferramentas para criar um show inesquecível. Vou compartilhar aqui também, como eu disse. Ah, pra vocês que ainda não são inscritos no meu canal, por favor, inscrevam-se aí no Claudio Oliver Vocal Coach, tanto no Facebook quanto no YouTube. E quem gostou, por favor, enche de joinha aí, por favor, coraçãozinho, e vamos lá, todo mundo. Todo mundo que está online aí, por favor. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês e, por favor, compartilhem com seus amigos. Valeu, valeu, aê! Vamos encher de joinha. Maravilha! Maravilha! Valeu! Muito bem! Muito obrigado, gente! Aproveitem essas dicas para potencializar o show de vocês ao vivo. Eu tenho dúvida que se vocês usarem essa pequena dica, vai mudar o show ao vivo de vocês para sempre. Beijo grande! E a gente se vê no próximo domingo, às 20 horas. Obrigado, tá? A gente se vê! Até logo! Tchau, tchau! Coraçãozinho, 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 coraçãozinho! Tchau! 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 O que é isso?